Servidor público municipal de Mariana Agora decidimos Iremos paralisar no dia 1º de março, terça-feira Não teremos atividade nesse dia Paralisação total das atividades do município de Mariana Vamos rejeitar a condição do prefeito não conceder a nossa revisão geral anual A luta é de todos Contra a omissão da Câmara Contra a falta de cumprimento da legislação do prefeito Reagiremos Iremos para a rua no dia 1º de março, terça-feira, às 10 horas Em frente à prefeitura realizaremos manifestação Contamos com todos, pois a luta é de todos Agora é impor a nossa condição de servidor e cidadão Vamos dizer não, vamos dizer que basta de desmanto Vamos lutar pelos nossos direitos Vamos nos fazer respeitar e mostrar que unidos somos muito mais Dia 1º do 3º, terça-feira, às 10 horas, em frente à prefeitura Juntos somos muito mais